Galera, se liga só nesse novo fangame de Cuphead pra celular, que está sendo feito pelo Gab, pra quem acompanha o canal já conhece ele, ele é um dos melhores, se não o melhor desenvolvedor de Cuphead pra celular, e cara, ele começou recentemente um novo fangame de Cuphead, e sinceramente se você tirar algumas coisas aí na tela, você vai acabar achando que é um jogo oficial, mas na verdade não é um jogo oficial, porém meu amigo, que jogo maravilhoso. Que maneiro cara, isso que vocês estão vendo de fundo aí é uma gameplay já postada pelo próprio Gab, o jogo ainda não está disponível pra poder jogar, e aparentemente está bem no início de produção, no meu ponto de vista, eu ainda não cheguei a conversar com ele, porque eu perdi o meu Discord antigo, então Gab, se você estiver vendo cara, eu entrei lá no seu Discord novo, me manda uma mensagem lá pra gente trocar uma ideia, faz tempo já que a gente não conversa, mas galera, esse sim é um jogo que a gente vai ficar de olho, eu vou trazer muita coisa sobre ele aqui no canal, Mas agora vamos dar uma olhadinha aqui em como que está esse jogo, tá? Opa, 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 calma aí galera, porque antes de continuar, eu quero recomendar pra vocês o meu canal novo aqui no YouTube, que está indo muito bem, e é relacionado a games, estou postando muito Game Vlog, mas também tem vários outros conteúdos, como desbloqueio de Switch, placa de vídeo, meu setup, mano, tem muito conteúdo legal lá pra vocês, Eu vou deixar o link na descrição, passa lá pra você conhecer, porque está muito top, e agora continue aí com o vídeo. Aparentemente até agora só tem a ilha, o mapa ali onde a gente pode andar e explorar, tem também uma fase já jogável, que é a Botanic Panic, onde tem o batatão, a cebola e a cenoura, é uma fase muito boa, Temos aí o tutorial, a cabana do Adelcaro, mas aparentemente por enquanto é só isso, tá? Uma coisa interessante que eu gostei de ver nesse vídeo, é que o jogo está rodando em 144 FPS, não sei se ele jogou no PC, mas se foi jogado direto do celular, meu amigo, está bem otimizado o jogo galera. O Gab, pra quem não conhece, ele é o desenvolvedor do Cuphead Mobile Lite, como o próprio nome diz, Cuphead Mobile Lite, onde temos a proposta de ter um jogo mais otimizado e mais leve. Então isso provavelmente está seguindo aqui nesse novo jogo do Gab, já trazendo pra gente uma melhor otimização no jogo. Eu conheço o Gab, pessoal, há muito tempo, se eu não me engano, o primeiro fangame dele foi de 2018, então desde lá eu converso com ele, deu uma pausa aí, porque eu pausei também de gravar vídeo sobre Cuphead Mobile, mas direto a gente conversava, e eu lembro que na época ele disse que estava estudando desenvolvimento de jogos, e aparentemente, cara, ele melhorou muito mais a habilidade dele com criação de jogos, e isso dá pra ver com esse vídeo desse novo jogo dele. Onde o jogo está muito mais fluido, tem mais animação, cara, sinceramente, se tirar aquela barrinha ali, onde mostra as fases, onde ele está atualmente, o personagem, você vai acabar achando que é um jogo oficial, de tão bom que está esse fangame. É um jogo que vocês podem esperar, galera, bons resultados, porque esse jogo com certeza vai ficar muito legal, e quando tiver mais novidades eu vou trazer aqui pra vocês. Mas quero que vocês passem lá no canal do Gabi, vejam o vídeo dele, se inscreva se você ainda não foi inscrito, deixa o like, vamos apoiar ele, que assim com certeza vai animar ele a continuar criando esse jogo, e com certeza também eu vou trazer mais vídeos pra vocês sobre ele. Obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo, vou ficando por aqui, até a próxima e fui, galera! Obrigado, galera!